Bom dia, meus amores. Como é que minhas princesas estão? Estão bem? Graças a Deus, eu estou bem. Não gravei ontem, gente, porque faltou energia aqui em Fortaleza, no Ceará, quase tudo. E já veio chegar tarde, né? Aí se eu fosse gravar tarde, aí ia postar à noite, eu não gosto, né? Já tem aquele costume, né, de postar naquele horário, né? Aí pra postar de noite eu não gosto. Gente, mas nós vamos... Ó, aqui eu enchi o saco, gente, ó, aqui é um saco. Eu enchi ele e dobrei ele novamente. Eu enchi ele com 1,2 kg. Porque a mulher que é um peso de porta, bem pesado que ela, que a porta dela nem tem que estar trancada. Porque nem só no ferro ele não segura. Então, gente, eu cortei de tecido, ó. Meus amores, vocês têm que ver os vídeos, porque tem muita gente dizendo que não tô, que eu não tô passando as medidas. O que elas querem é as medidas, ó, 25. Gente, ó, mais claro do que isso, ó, 25. Por 40, ó. Porque esse tecido, ele é largo. Se ele for... É um tecido que não seta, como esse, ó, 7. Aí vocês vão botar, ó, 45. Só, gente, que é só medir aqui, ó. Não custa nada, ó. Enche o saco e mede, ó. Aí você vê quanto dá. Aí quando você ver, só cortar. Eu tô fazendo esses só quadradinhos, porque fica mais fácil pra vocês. Do que o redondo, né? O redondo dava mais trabalho. Viu, meus amores? E outra coisa, assim. Eu mostro todo o vídeo. Eu não posso mostrar ele desde o início, porque eu já falei pra vocês. Ó, gente, eu começo gravando. Eu começo gravando, é... Pronto, eu tô aqui 8 horas, né? Aí eu vou até as 12, 12 e meia. Às vezes eu chego até 1 hora. Eu não posso gravar 4 horas de vídeo, porque vocês não vão assistir. Vocês vão enjoar, né? Por isso que eu dou as pausas, mas as partes que são mais importantes, medida, tudo eu passo pra vocês. Viu? Tá bom, meus amores? É só vocês verem o vídeo completinho, que vocês encontram todas as medidas. Tá bom? Aqui eu já deixei aberto, porque às vezes eu já trago ele fechado, né? Pra vocês verem, né, gente? Ó. Pra vocês verem como é que a gente faz, porque... É fácil, né? A gente fazer um franzido, ó. Não é difícil. Gente, vocês não têm ideia do amor e o carinho que eu tenho por vocês. Eu ensino com todo amor, sabe? Tudo que eu faço, eu faço com amor, gente. Eu não gosto de fazer... Eu porque eu não faço nada forçado, lógico. Eu faço tudo com amor, né? E eu espero também que vocês me retribuam também, né, gente? Agora aqui eu vou puxar até fechar, deixar ele bem apertadinho, viu? Aí eu vou fechar em cima, fechar ele. Aqui minhas princesas, ó, nós fizemos, né? Cobrimos o corpinho. Nós vamos fazer um pés de pó que é uma coruja, viu? Aqui eu vou pegar esse tecido, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. E marco até aqui pra fazer uma banhada, né, ó. Aí eu marco ele até aqui. Aqui é pra fazer a roupa. A roupinha da nossa coruja, né? Ela é uma coruja, mas tipo uma bonequinha, né? Aí aqui eu vou medir a largura e a altura. Mesmo eu tendo medido já, ali eu vou medir novamente, viu? Ó. De largura. Eu vou colocar só um metro. Então, eu tô achando muito. Não, vou botar só porque é 80 centímetros. Olha, pra não ficar muito largona, né? Aqui, ó. 80 centímetros. Parando pra vocês verem. 80 centímetros. Porque a luz, né, ela... Ó, 80 centímetros. Aqui, meus amores, eu vou na máquina fazer uma banhada, viu? Vou dar uma banhadinha aqui na máquina. Eu volto. Aqui, meus amores, ó. Eu coloquei um bico. Tá vendo, ó? Coloquei um biquinho tanto feito as preguinhas, né? Ó. E passei um falso passante, ó. Aqui vocês podem passar o que vocês quiserem. Um passante com fita. É porque eu tenho esses materiais, aí eu passei, né? Aí, agora eu vou franzir aqui, ó, gente. Vou franzir, né, todinho. Pra fazer o vestidinho da nossa coruja. Viu? Nossa, corujinha peso de porta. Aqui, meus amores, ó. Já poderia trazer franzido, né? Porque eu acredito que vocês todas já sabem. Mas, eu vou franzir aqui, pra vocês verem, ó. Viu? Ó. Olha, sempre eu mostro pra vocês, né? Porque tá aqui, ó. Aqui, você vai franzir até o final. Aí, não precisa eu mostrar a franzindo toda. Porque é uma perda de tempo pra vocês. Pra mim, eu tô trabalhando aqui. Mas, pra vocês que vão estar assistindo, vocês vão passar duas, três horas assistindo. Não vão, gente. Então, é por isso que eu mostro só o começo. E, assim que eu termino, eu já mostro como é que ficou. Eu tô mostrando aqui, ensinando, ó. Que vocês façam assim. Aqui, eu terminei o franzido. Pra vocês ver, ó. Terminei todo o franzido. Aí, aqui, eu vou fechar, ó. Vou deixar... Vou deixar... Vou deixar aqui uma partezinha, ó. Só pra costurar, ó. Aqui, nós vamos... Aqui, nós vamos colar, né, gente? Meus óculos tão me perturbando. Tá ruim, meu Deus. Acho que a cola não tá muito boa ainda. Meu Deus. Esqueci de botar. Tem que apertar ela aqui pra ela sair. Aí, a costura, ó. Coloco pra trás. Aí, fica muito bonita, porque ela fica grande, né? Eu gosto de fazer animalzinho em forma de boneca, gente. Agora, a gente vai fazer a cabeça, viu? Cabeça da nossa cuja, ó. Aqui, eu cortei pra fazer a cabeça, viu? Vinte e quatro. Vou mostrar, né, gente? Vinte e quatro, ó. Viu? Aqui, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Eu vou pegar a linha, vou franzir todinho, arredor, ó. Todo, todo. E vou encher. Aqui, meus amores, ó. Depois que eu franzi, aí eu vou encher, ó. Com esse enchimento. É um enchimento anti-alérgico. Eu não tô lembrada agora. Eu sempre esqueço, gente. Mas, quando vocês forem comprar, vocês pecem o enchimento pra boneca aqui na relógia, sabe? Eu não tô lembrada agora. Agora, eu deixo esse buraquinho, porque agora eu vou terminar de encher, ó. Eu vou encher até ficar bem durinha a cabeça, viu? Aqui, eu cortei, ó. Dez centímetros, viu? Pra nossa... Pra fazer as orelhinhas, né? Da... Da nossa corujinha. Toda corujinha tem as orelhinhas, né? As pontinhas. E aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Ó, aqui nós vamos dobrar. Dobrar ao meio. Viu? E aqui, a gente vai passar... Só uma couturinha, ó. E aí, a gente vai passar... E aí... E aí... Tchau, tchau. Aqui, gente, ó, a gente vai pregar aqui, ó. Viu? Olha, vocês estão vendo, né, como é que eu tô pregando, ó. Ó. As orelhas, a coruja. É engraçado que até no desenho ela tem mesmo, viu, gente? As orelhinhas. Quando ela colar aqui, né, essa aqui já tá colada, eu levanto ela. Agora nós vamos fazer os olhos, né, e o beco. Aqui eu vou fazer uns cabelinhos, que é pra ela ficar peludinha, né, que ela fica bem peludinha. Vou colocar aqui em duas dobras, eu coloco só 11. E aí, ó. Aqui. 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 Eu vou colocar aqui, gente Na parte de trás, ó Passando um pouquinho aqui pra frente Tá vendo? É pra ela ficar assim, ó Com os pelinhos aqui E aqui os pelinhos vão cobrir, né? Aqui eu faço mais dois, ó Viu? Mais dois aqui, ó Tá querendo correr Olha, meus amores, como tá bonitinha Bonitinha, né, ó Vocês estão vendo? As orelhinhas Tá vendo se é assim Coruja tem cabelo Gente, tem uma espécie de coruja Que tem pelinho, viu? Toda rodeadinha de pelo Agora a gente vai cortar os olhos Aqui eu cortei os olhinhos, ó Eu cortei no feltro Quatro centímetros, viu? Ó Quatro por quatro Só que aqui embaixo eu passei um quadradinho, ó Aliás, eu cortei deixando um quadradinho Aí aqui, gente, eu vou colocar os olhos O olhão, né? Acho que eu vou diminuir mais só um pouquinho Aqui eu cortei um pedacinho de feltro Aqui com um triângulo Passei uma colinha, ó E aqui é o bico, gente, ó O bico da nossa coruja Nossa coruja tem um olhão, né? Mas coruja tem um olho grande mesmo, né, gente? Eu tava achando o olho muito grande, mas Coruja tem uns olhos grandes E o bico é passear aqui, ó Bem pertinho do nariz Bem pertinho dos olhos, aliás Aqui, meus amores, ó Tem esse tecidinho que é essa florzinha do girassol, ó Aí eu vou cortar ela aqui arredor, ó Tá vendo? E vou fazer o miolo do olho Ela fica bem bonitinha porque ela já tem o branco, o verde e o preto Viu? Meu lindo olho Meus amores Eu troquei os olhos Por branco, ó Como fica mais bonito, né? Vou colar aqui pra vocês verem, ó Né? Aí aproveitei o miolo da florzinha Como eu falei pra vocês Né? E fiz o olhinho de dentro Essa florzinha aqui, ó Deixa eu ver, olha só Um dia eu tava imaginando que ela parecia o miolinho do olho E fica legal, sabia? Aí agora, gente, eu vou colar aqui, ó No mesmo lugar, viu? A nossa corujinha Aqui a cabecinha está pronta, ó Da nossa coruja Corujante Aí nós vamos colocar Aqui Viu? Passar a cola Ela vai ser só assim, gente Ela não vai ter asa Porque essa aqui é um modelo diferente Ela é uma boneca, né? Ela aqui é uma coruja Mas ela é uma boneca, gente Aqui eu vou só apertar Pra ela segurar, viu? Aqui, meus amores Ó, eu fiz uma tira Bem grande, ó O tamanho dela eu nem medi, viu? Mas a largura dela Deixa eu ver aqui pra vocês Tá de 11 centímetros Vou medir aqui o tamanho, gente Porque eu sei que eu vou cortar um pedaço Eu vou medir aqui Depois eu digo Que é, Lorenzo? Que é, Lorenzo? Ó, meu Deus Aqui, minhas princesas, ó O comprimento assim Tá com 1,20 E assim, ó Tá com 11 Aqui eu vou dobrar Aqui Ó Vou dobrar ela aqui Queria deixar pra trás Mas eu acho que não dá Deixa eu ver se tá certo Botando essa emendinha pra trás Aqui eu dobrei, né? Vou colocar no pescoço Ó, vocês tão vendo, né? Aí eu vou fazer um lenço, gente Gente, eu gosto tanto de lenço Você não tem ideia Quando eu viajo, só viajo de lenço Eu acho bom Porque eu viajo de lenço Ó Lencinho dela Se vocês querem fazer de outro tecido É porque eu fiz com malha, ó Por isso que eu tô dizendo Que ficava grande, ó E agora que eu vou saber o tamanho certo, ó Pra cortar Eu devo ter tirado o quê? Deve ter ficado com uns 80 centímetros, viu? O lenço Então, meus amores Por hoje é só Nossa boneca coruja Peso de porta Eu achei que ficou linda Né? Deus abençoe a todas Não deixe de dar meus likes Vou colocar lá assim Pra vocês verem melhor, ó Tá vendo? Ó, por trás Por trás eu botei só um curativozinho Aí amarrei o lenço Só cortar as pontinhas aqui, ó Pra igualar Mas aqui, ó Gente, tá Perfeita, né? Ó Depois eu vou botar em short Vocês podem até Eu posso até botar ela logo Pra vocês verem, né? Deus abençoe a todas E aqui, gente Tá a nossa coruja, ó Vou virar ela um pouquinho pra cá Porque ela está Virada pra ali, ó A nossa corujinha O rostinho dela, ó É uma boneca coruja Um peso de porta coruja De uma forma diferente, né, gente? Porque a gente faz muita Coruja Sendo Aquelas corujinhas que a gente faz quadrada, né? Essa aqui não Fiz tipo boneca Então, meus amores Beijo no coração de vocês Não deixe de dar os likes Não deixe de se inscrever No meu canal Muito obrigada por tudo Eu só tenho que agradecer a vocês por tudo E Deus abençoe a todas e todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau